Que esse é um ano diferente, todo mundo já sabe. E se todos têm de se adaptar a uma nova realidade, não seria diferente no mundo das artes. Essa pandemia ofereceu uma oportunidade, apesar de toda a tragédia que ela nos envolve, mas ela também ofereceu uma oportunidade muito grande para que acessássemos um novo público que não vinha ou que não estava acostumado a frequentar pessoalmente e fisicamente os eventos de arte, as galerias ou as feiras de arte ou festivais. É isso mesmo, a SP Arte, Festival Internacional de Arte de São Paulo, também teve de se reinventar em 2020. Para isso, uma das principais mostras de arte do Brasil, que teve cerca de 1.500 pessoas envolvidas direta ou indiretamente na edição do ano passado, vai acontecer pela primeira vez de maneira virtual. A gente desenvolveu uma nova plataforma, teve todo um exercício de desenvolvimento de tecnologias e programação integrado já no site, então não é uma plataforma que a gente fez à parte e você sai, vai para um URL ou um link diferente, está dentro da página da SP Arte. Então, todos os expositores que estavam no evento, automaticamente ganharam um perfil nessa nova feira e eles estão conectados. O Festival Internacional de Arte está sendo tão inovador nesse ano, até mesmo a coletiva de imprensa aconteceu desse jeito aqui, via internet, para que todo mundo possa ter acesso. Foi uma experiência maravilhosa, um aprendizado muito grande para a gente, um exercício também forte de como fazer, transformar a experiência, levar a experiência imersiva que a gente tem e oferece na SP Arte Presencial e transportá-la para esse novo ambiente online. A plataforma online da exposição está disponível para todas as pessoas a partir desta segunda-feira, mas vai funcionar até domingo. Cada expositor tem direito a exibir 30 projetos. Já o visitante tem inúmeras possibilidades, uma vez que a cada página é convidado a conhecer outros projetos e artistas numa simulação virtual do que acontece numa galeria física e ainda com um diferencial. Nós pensamos que a feira online deveria ser acessível a todos, aberta a todos ao mesmo tempo, deveria oferecer dinâmicas, de reproduzir dinâmicas já presentes na internet, que é a transparência e o imediatismo nas relações, ou seja, a transparência dos preços, um conteúdo abundante e abrangente a respeito do que nós estamos falando, que é basicamente arte, obras de arte e cultura, e também oferecer formas de comunicação no nosso site que fossem tão dinâmicas quanto as formas que a gente aplica no dia a dia, ou seja, todo mundo vai poder falar com as galerias por e-mail, WhatsApp ou chat. Assim, descobrindo novos caminhos, os artistas vão encontrando mais gente numa mostra de que a arte está por toda parte. Legenda Adriana Zanotto